Oi, pessoal, eu sou a Mari. E eu sou o Mu. E hoje nós viemos trazer mais um chocolatinho diferente pra vocês, que é o... Ferreiro Rocher. Vocês gostam? Então, vem com a gente. Pessoal, Ferreiro Rocher. Quem que não gosta? Eu, pelo menos, gosto. Na verdade, eu já conheço várias pessoinhas que não gostam, mas por causa do quê? Na tal da Nutella, do creme de avelã. Sim, é. Quem que não gosta de Nutella também, fala pra você, porque tem algum problema aí. A gente achou aqui no mercado de Portugal, não sei se tem no Brasil, eu não lembro, tá? Se tinha isso aqui no Brasil, vocês lembram? Eu acho que não lembro. Não, acho que é muito lembro. São barrinhas, gente, de chocolate, da Ferreiro Rocher. Claro, é da Rafaela, que também faz parte da Ferreiro Rocher. E a gente nunca tinha... Bom, eu nunca tinha visto a embalagem aqui, ó. Ela é pequena se for analisar, né? Tipo, com as outras, assim. Mas é uma caixinha meio chique, assim, né? Tipo, tudo feitadinha. Pequena, mas é em 100 gramas, como a maioria dos chocolates, tá? Então, é um formato diferente, né? 90, 100 gramas, né? Então, nós vamos mostrar pra vocês, primeiro, os dois originais aqui, que é o sabor tradicional do Ferreiro, em chocolate ao leite. Depois, o Rafaelo, que é o creminho, né? De coco, lá dentro, com um pedaço de amêndoas. Que pra mim é muito bom. Então, vamos provar esses dois primeiro, que eu falo, pessoal, é bom. Depois a gente mostra as novidades, que são, na verdade, coisas que não tem, né? Na Ferreiro, né? É, tem um ardão. Sabores diferentes. Vamos abrir aqui. Não tem o bombom. Aliás, o Ferreiro Dark, eu acho que tem, sim. Naquela embalagem grande, que vem vários diferenças, eu acho que ele vem, sim, o Dark. Pode ser, pode ser. É sim, mas não é tão, assim, tão recente, né? Não é. Não é. É que esses são os mais famosos, vamos ver. É, não é trepidiana, não sei o que é. Olha lá. Olha, parece Willy Wonka. É, gente, ó. A embalagem é muito bonita, ó. Tem esse tipo. Willy Wonka, olha só como que vem pra abrir também. Então, como a gente tá abrindo lá. Bem protegidinho, ó. Não abre aqui na lateral, né? Bem travadinho. O cheiro é muito bom. Pelo menos do... O que eu acho que eu gosto? É tipo assim, eu tô tentando entender a praticidade dela e não entendi ainda. Aqui já dá pra focar. Ah, eu já quebrei a minha barba, né? Ó, tá lembrando isso da Rafaela. Tem umas bolinhas ali, que deve ser as bolinhas de coco, né? Que normalmente vem... Quase quebrei, mas não quebrei. Olha lá. Quase quebrei. Não quebrei. É bom? Você já gosta, né? Eu não gosto. Eu não gosto de chover por dentro aqui. É, parece que eu tô meio seco aqui. Eu amo o Rafaela, galera. Ó, o Pedro já vem igual, né? Mário mostrou. O barcozinho dessa bar, tá? Meu, a barra branca é melhor que o Rafaela em si. Porque o Rafaela, você... Ela é bolinha, você come assim. Parece que ela é pouca, sabe? Assim, ela meio que... Acaba muito rápido na boca. O chocolate é também. O chocolate, eu acho que ele é muito macio. Tipo, ele não é macio. Ele é... Muito leve, sabe? Que derrete na boca. É, é macio. E só que assim, o gostinho do coco sobressai. Fica muito bom. Muito, muito bom. Vou experimentar o ferreiro roché. Agora que ele falou, eu acho que ele vai concordar comigo. Enquanto a branca vem com essa explosão de sabor, surpreende. Eu não achei que ao leite é assim. Eu prefiro o ferreiro roché bombonzinho mesmo. Ficou tipo, oi? Lembra que eu falei, você parece que tá meio seco? Realmente. Não sei. Mas a conservação não foi, porque tava bonitinho no armário aqui. Sabe por quê? Porque o ferreiro roché, ele é meio crocante, né? É, mas ficou assim. Faltou esse crocante nessa barra aqui, do ao leite. Faltou, faltou. É muito bom também, ele é bem macio. Só que parece que faltou. Talvez. Aqui ele pegou essa barra, tá vendo? Tava falando. O que tem os crocantezinhos? É, fala que vem o creme de avilã, com pedaço de avilã. Só que eu achei que faltou o crocante. Se eu tivesse pego a original no mercado, eu ia me arrepender. Porque assim, mesmo sem conhecer a branco, eu preferia ter pego os bombonzinhos mesmo. É mais gostoso. Mas a branca, mil vezes a barra do que os bombons, Murilo. Ficou muito bom, né? Sobre valores, tá? A gente pagou R$2,39 na promoção. É uma barrinha que era um pouco mais cara no mercado aqui. Mas é legal, se não tiver no Brasil, é legal ter de presente, né? Se não tiver no Brasil, gente, eu realmente não me recordo de ter visto isso aqui no Brasil. Nossa, Tio Mané. Agora vamos abrir a Dark. E aposto até o branco por enquanto, hein? Não, é. É porque esse daqui, branco não, né? O Rapaello. É, o Rapaello, que é o branco dos dois que a gente mostrou primeiro, vai gente. Agora a gente vai pro Dark, que não é uma coisa que me apetece muito. Eu vou experimentar porque a gente tá fazendo o vídeo. Mas eu não sou fã de chocolatinho meio amargo, nem amargo, enfim. Eu não sei se vocês curtem Ferreira Rochê, não curtem Ferreira Rochê, acham que é muito... No Brasil, gente, no Brasil é muito caro, né? É. Até essa embalaginha aqui, que é mais simples, ó, é uma fortuna no Brasil. Cara, não sei quanto que tá lá. Se você tá lá no Brasil, escreve aqui pra mim quanto que tá essa embaladinha de três aí. Ó, e vem também, ó, mesmo jeito. É igualzinho. Só muda, ó, só pôr uma do lado da outra pra vocês verem. É, pôr, gente. Só muda a dor. Isso vai dar pra pegar na câmera, né? Vou até pôr só pra tentar colocar só o chocolate, ó. Mas ele é a embalagem dourada, igual do Brilabomba. É. O de um, tá a outra dourada, né? O de um, tá a outra dourada. Ai, eu vou morder um pedacinho. Pera aí, nem pega aqui. Eu vou morder um pedação, eu gosto de amargo. É. Nossa, eu vou derrubando tudo, gente. Posso desperçar esse chocolate, gente. É uma coisa. É uma coisa que a outra. Daí, como eu já não gosto muito de amargo, já ficou aquela coisa perdida. Mas é estranho, eu tô achando seco por dentro. Tá, pra mim, falta alguma coisa no chocolate. É. Ele é, nem, sei que ele não é tão amargo. 50%, então não é que o chocolate que você tá comendo. Nossa, vai azedar a boca. Mas parece que falta alguma coisa. Sabe, tipo assim, você vai mordendo. Tipo, parece que ele dissolve na boca, ele é super macio. Você engola e fala assim, mas é só isso? Não, é estranho, é estranho. Parece que você... Eu esperava mais um pouco do creme de Avril-Van, daquele docinho da Nutella, e não tem. Então, talvez, pra quem não tem Nutella, vale a pena. Vou até abrir um ferreiro roxo aqui, já que já estamos aqui, né? Tudo por entretenimento, tá? Não, não é porque eu queria comer, não. Nada disso. Não, tudo vai dar pra ver. Ó, vamos dividir um. É. E, gente, não é possível que eu... Ó, é. Ó, faz molhadinho, sim. Tá vendo? É. Vamos ver. Não é igual. Aqui ele tá até com uma coloração, com um aspecto mais... Esbranquechado, mais assim, xoxo, sabe? Não tem comparação. Não. Mas sabe o que faz diferença? O crocante. Uhum. Bom, então, pra quem não gosta da Nutella, do ferreiro, talvez optar pela barra. Ó. Pra você ir trabalhando o seu paladar pra, de repente, chegar no ferreiro. Eu acho que é assim. Se você é muito fã de ferreiro roxê... Vai se decepcionar. Não vale a pena. Vai se decepcionar. E eu tô decepcionado. Eu também. Porque na hora que eu vim no mercado, essa caixinha é bonita, chama atenção. Tem esses detalhes que brilham no dourado, assim. E tal. É mais caro que os outros normais. Fala, pô, e é ferreiro roxê, né? Sim. Faz Nutella, faz um monte de coisa. Faz Rafaela. Fala, meu, vocês vão levar lá em cima o nível, né? E olha... Ó. Enquanto ele vai abrir no branco agora, o white... Só interromper a Mari, porque não precisa ficar bravo que eu interrompo a Mari. Eu não lembro de ter visto o ferreiro roxê branco. Ah, só branco, sem nada, né? É. Eu sempre comi o Rafaela, mas o ferreiro roxê branco eu não lembro. Então, vamos ver, né? Mas não dá, porque eu acredito que já tem. Mas vai salvar. Eu vou contar uma história pra vocês, que assim, eu não gostava de Nutella, gente. No começo, pessoal, eu não curtia, não gostava de Nutella, tá? Aí, quando começou aquela onda de Nutella no Brasil, ela começou a vir muito daqueles gelados mexicanos. Nem lembro como chamava. Paletas mexicanas. Paletas mexicanas, que isso. Paletas mexicanas. E ela vinha numa proporção... Nossa, foi uma febre, né? Foi uma febre. Ela vinha uma proporção muito grande dentro do gelado. Eu não curtia muito, achava um exagero, muito enjoativo. E aos poucos eu fui aprendendo a comer, passando uma torrada ali, passa aquilo. Por fim, fui conquistada pela Nutella, então foi uma questão de trabalhar o paladar, tá? Tem coisa que a gente precisa trabalhar o nosso paladar. Agora, é uma coisa que, tipo, todo mês tem que ter, né? Se não for Nutella, um creme de avelã aqui, não é? Então, vamos lá. Vamos mostrar. E agora, esse daqui tá falando, ó... É a mesma coisa, creme de... Creme de avelã, né? Um pedacinho, só que é branco. Só, olha só. Só de abrir, hein? Só de abrir... Não sei se vai dar pra focar aqui na câmera. Tentar pegar o zoom aqui. Já dá pra ver que tem, tipo, uns... Ah, é verdade. Um pedacinho. Ah, mas é porque o chocolate é branco, né? E no preto não vai aparecer. Ó. No preto não vai aparecer. Mas você viu que legal? Todos os ferreiros... Esse aqui realmente tem. Com a embalagem do Bolibonca. Só o rapaello que é prateado. É, é dourado também. Bem melhor. Não sei o que acontece. Vocês... Poxa, gente. Normalmente o chocolate ao leite, ele tende a ser o favorito, né? Porque... Mas é mais doce. Muito mais doce. Porque se é branco, mas ele é mais doce. Só que ele vem o crocantezinho. É. Não, o outro vem o crocante, gente. Mas parece que o creminho de dentro... Não sei o que aconteceu com ele. Ele escondeu o crocante, escondeu tudo. Eu acho que ele ficou as bolinhas murchas, parece, sabe? É, é. Sei lá. Ele tá xoxo, o creme, né? O creme de xoxo. Mas pra mim, tá? Já era o meu favorito. Esse aqui... Gente, vai dar briga. Vai dar briga. Porque essas barras de chocolate branco estão muito boas. E aí? O que vocês preferem? Rafaello ou Ferreiro Rocher? Eu sou o time Rafaello. Sempre fui, sempre fui. Então até me dava sorte, porque... Todo mundo quer o quê? Ferreiro Rocher. Então, não sabe quando abre a caixa de bombom, Essas coisas assim. Sempre que ficava por último geladinho, o Rafaello. Então, sempre já ia direto nele, porque ninguém gosta. Eu não sei, porque eu gosto muito de cores de coco. Eu sempre achei que o Rafaello tem, sabe? Aquele coco mesmo, sabe? Mais forte, entre aspas, assim. E esse aqui, tipo... Meu, o gosto do coco, do chocolate, tipo... Sei lá, parece que ele ficou perfeito. Eu prefiro a barra, às vezes, do Rafaello. Porque o Rafaello vê muito coco em volta. Perde-se até coco na embalagem. No fim, papa aquele coco na boca. Então, era um exagero de coco, apesar do sabor ser gostoso. Agora, a barra... Não, a barra é espetacular. Gente, a barra é espetacular. Se você conhece alguém que gosta, compra, leva de presente. Se você não quiser me encontrar na rua e fala, não sabe o que me dá, ó. Tá aqui uma pequena dica. Fica de olho quando tiver promoção, porque essa barra não deve separar fora da promoção. Agora, vou ser bem sincero, galera. Esses dois aqui foi decepção. Chorei. Tá? E eu compraria de novo? Não. Mas se tivesse no mercado com vontade, eu tenho um. Eu pegaria o Dark, porque ele é menos doce. Mas mesmo assim, eu acho que é muito dinheiro pra... Eu não gastaria meu dinheirinho de novo, gente. Eu prefiro comprar a Faelo, o Vieira Rocher normal mesmo. Eu analisando a embalagem, porque aqui na frente tem 100 gramas e aqui atrás tem 90 gramas. Ah, é que eu acho que 90 gramas deve ser o... Mas enfim, vai entender. É isso aí. Eu prefiro essas bolinhas mesmo, que são mais colocantes. Verdade, verdade. Só não sei se custo-benefício vale a pena, né? Porque também, assim, não é tão barato aqui também, né? Não, esse aqui a gente pagou 1 euro. Vem 3, 99 cêntimos. Vem 3. Então, assim, eu não sei se valeria a pena. Acho que valeria a pena que você compraria 6 bolinhas, vamos dizer assim. Quanto são essas bolinhas? São 37 gramas, é? É praticamente a mesma coisa. Quase, não seria igual. Mas enfim, né, gente? Vocês curtiram o vídeo? Deixa o like. Vocês comprariam? Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que é a resenha que... Parece que aumentou esse trem aqui. Já não vale a pena. Você mora aqui em Portugal ou tem outro país. Eu sei que os Estados Unidos têm, porque... Tem uma pessoa que a gente conhece que está lá que já mostrou que tem. Ah, é verdade. Qual que ele mostrou? Foi o Rafael ou foi o branco? Foi o normal. Só que ele não tinha comido ainda. Ah, mas foi o ferreiro branco. Não, foi o ferreiro normal. Ah, normal. Esse aqui? Ah, então... Na hora que ele comer, ele vai ser decepcionado. Mas eu vi ele com a barra do branco, hein? Mas enfim. Curtiu? Deixa o like. Escreve aí se já comeu. Se não comeu, você vai comer. Você que ficou curioso pra experimentar, porque, assim, eu... Você pagaria pra ver e pensar, ah, não, eu prefiro experimentar. Porque, gente, voltando, essa aqui é a nossa opinião, tá? É, sim. E, assim, eu falei assim, eu amo o Rafael e a Mária nem gostava tanto. E a Mária foi pro time Rafael aqui das barras. Então, assim, se você é time Ferreiro Rocher, fala assim, não, mas não sei, fiquei curioso. Experimenta. Comenta aqui embaixo. Eu experimentei, realmente gostei. Ou, não, realmente vocês estão certos. Não é tudo isso. Tipo, assim, gastei meu dinheirinho à toa. Não é à toa, porque, tipo, comida nunca é à toa, né? É assim, gente, às vezes eu... É, você viu, né? Enquanto eu falo, ela tá só comendo, né? Ah, não deve. Gente, a Valentina tá ali só esperando a gente chamar ela, porque ela tá louca pra experimentar. Vou dar esse aqui pra ela, ó. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, comenta aqui embaixo. Se você conhece alguns quadros diferentes aqui em Portugal, ou até na Europa, que você queira ver aqui no canal, por exemplo, se vale a pena ou não. Porque esse aqui, olha, eu vou ser sincero, não vale a pena. É, não sei se você queira realmente experimentar, mas... Ah, não, o branco vale, gente. Não, não, o Rafaelo vale. O branco, assim, o branco até é ok. Esse também. Só que entre o branco e o Rafaelo, eu sou mais o Rafaelo. Mas se não tiver aqui, tu leva esse aqui, que daí tu vai aumentar a expectativa, porque o outro é melhor. Então, até a próxima. Tchau!